Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas que eu mais estou recebendo ultimamente, que é se vale ou não a pena começar a estudar para a SpaceX pós-edital. Então já deixa o seu like aí no vídeo, tá? Depois você pode colocar seu comentário aqui abaixo, sempre olho os comentários de vocês para fazer novos vídeos. E uma das perguntas que eu tenho recebido, não somente aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, é essa. Se vale a pena começar a estudar pós-edital, ou seja, pós-lançamento do edital, no caso agora, né, para o concurso da SpaceX de 2020, para quem vai ingressar em 2021. E a grande questão, né, para responder essa grande questão, eu vou separar os universos de candidato em dois universos aqui. Então, o primeiro universo é o candidato que ainda tem mais de uma chance para fazer a prova da SpaceX, tá? Então ele tem esse ano e ele tem outros anos mais para frente. Então o cara tem 17, 18, 19 anos de idade, ele ainda tem outras tentativas para fazer a prova. E o segundo universo é o universo de candidatos, que é a última oportunidade de fazer a prova da SpaceX, tá? Então o cara, ele completa 21 anos de idade agora em 2020 e ele não vai ter outra possibilidade de fazer a prova da SpaceX. Então o universo daqueles que ainda tem outras chances, o universo daqueles que é a última chance de fazer a prova da SpaceX, tá? Então para esse primeiro universo de candidatos que ainda tem outras possibilidades de fazer a prova, eu digo que sim, definitivamente vale a pena você começar a estudar mesmo após o edital. E sabe por quê? Qual que está sendo o seu grande erro nesse momento? O seu grande erro está sendo começar a estudar pós-edital, não é mesmo? Então se você começar a estudar agora, você já vai estar estudando para a prova do ano que vem. Lembre-se, estude para ser aprovado. Não necessariamente você será aprovado esse ano. Aliás, a maioria dos alunos são aprovados no segundo, terceiro ano que estão fazendo a prova da SpaceX de forma séria. Então comece a estudar para a prova da SpaceX de forma séria. Hoje, dê o seu melhor, dê o seu máximo na prova desse ano. E dessa forma você já está se preparando para as provas do ano que vem. Após a prova desse ano, você sendo aprovado ou não, antes mesmo de você olhar o resultado, a lista de aprovados, você já começa a estudar para o ano que vem. Ou seja, cara, você não vai cometer o erro que você está cometendo esse ano, que é começar a estudar pós-edital. Então comece com a maior antecedência possível. A maioria dos alunos não tem essa paciência, não tem essa consistência, não tem essa perseverança de começar a estudar com essa antecedência. Então faça isso. Então para você que tem outras possibilidades de fazer a prova, vale muitíssimo a pena você começar a estudar mesmo pós-edital. O segundo universo, aqueles que estão na última tentativa, eu digo que também vale a pena. Afinal de contas, você que escolhe, cara, ou você dá o seu máximo agora para o concurso, dá o seu máximo, chega no dia da prova sabendo que você deu o seu máximo, ou você vai passar o resto da sua vida pensando, pô cara, se eu tivesse estudado, será que eu teria sido aprovado? Então você quer carregar esse fardo com você? Você quer carregar esse pensamento negativo com você? Então comece a estudar. Muita gente fala que, ah, tudo na vida depende de mentalidade. Negativo. Tudo na vida depende de ação. Então tome uma ação. Para de ficar pensando, ah, e se? Ah, mas será? Ah, cara, toma uma atitude, uma ação, comece a estudar. Se você quiser ser aluno do Elite 1000, por exemplo, até o dia 3 de junho, que é quando fecham as inscrições para a prova da SpaceX, você pode adquirir o nosso curso com 20% de desconto utilizando o cupom FERNAMISSÃO. Tá? Então, ah, independente se você vai estudar com Elite 1000, com outro curso, sozinho, pelos seus livros, com amigos, com um grupo de estudo, cara, independente, vale sim muito a pena. Para de ficar se perguntando se vale sim, ah, mais, ah, cara, e toma uma ação, uma atitude. De nada adianta você sonhar se você não pagar o preço necessário. Se você não estiver exposto a ir lá e correr atrás do seu sonho. Tá? Então sim, para esses dois universos vale muito a pena. Lógico que para quem tem mais de uma possibilidade de fazer a prova, né, essa situação é uma situação mais confortável. Para você que é sua última tentativa, né, é uma situação menos confortável. Você só tem um tiro ali para a prova da SPSEX. Mas lembre-se, você tem outros concursos. Você tem ESA, você tem A. E estudando para a SPSEX, você já está estudando para esses concursos. Tá? Então sim, vale muito a pena. Para de ficar a mais a si e toma uma atitude hoje mesmo. Beleza? Espero ter ajudado esse vídeo. Espero que realmente após esse vídeo você tome uma atitude na sua vida e vá em busca do seu objetivo, do seu sonho, do seu futuro. Beleza? Fé na missão. Curte o vídeo. Não esquece, se você não está inscrito no canal, se inscreve também. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.